Yeah! Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Copa Arrancadão, beleza? E o vídeo de hoje, mano, tá meio baqueado, por quê? Porque se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui no comboio, o nosso amigo Mad Master não está no comboio porque ele sentiu falta de ar agora de noite e de madrugada e assim, mano, a gente recebeu essa notícia agora, antes da gravação e Deus abençoa que dá tudo certo com o meu amigo Mad Master e que, mano, não seja nada, entendeu? Porque é pesado, entendeu? Vocês sabem por que a gente está assim, tem uma merda de um bagulho aí matando todo mundo e, mano, eu não quero que isso aconteça nunca com um amigo, nem com um inimigo, com o meu maior inimigo e eu não quero que isso aconteça, tá ligado? Então, o vídeo aí, Copa Arrancadão é pra você, mano Gente, manda forças aí pro nosso amigo Vai dar tudo certo, se Deus quiser, não é nada Se Deus quiser, não é nada E vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos Vamos começar a Copa Arrancadão Deixa o like, mano, você que curte aqui a série E se Deus quiser, amanhã o Mad vai estar aqui com nós Se Deus quiser, mano, eu confio Quem confia, Natal? Quem confia, Natal? Hashtag eu confio, hein? Hashtag eu confio Hashtag é o Mad de Amanhã Hashtag é o Mad de Amanhã Hashtag é o Mad de Amanhã Vai estar aqui, se Deus quiser Vamos lá, mano, vamos lá É, é, nós vamos fazer de roleta? É de roleta? Eu perdi, mano, até o... Não, é Leilão, Leilão, Leilão É Leilão? Mano, eu perdi o... O feeling do bagulho, tá ligado? Natan 5-bit, é nóis, Natan Tamo junto, mandou 5-bit pra nós Lembrando vocês que eu faço live aqui na roxinha Primeiro link fixado nos comentários Dessa moral E vem pra cá, show de bola Galera, tá todo aqui mandando Eu confio, hashtag amanhã Mad de Amanhã E vamos que vamos, mano Copa Arrancadão de Leilão Vamos dar uma trollada nessa galera hoje? Eu tô sentindo que vai... Não, 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 não Merece, não Não, Marcos Merece, pô Mas é moroso, Marcos Tá usando essa pneu Tá usando essa pneu Não, não Aqui Tem pneu Que paz e amor hoje, moço O Mad ia querer um bagulho muito... Muito... Muito radicórico pra vocês aqui Eu acho que ele ia querer que eu ganhasse Hã? Ele ia querer que eu ganhasse É, não, vai ganhar não Ô, velho, vocês estão falando como se o cara já tivesse morrido Insola Pelo amor do seu Jesus É Que merda, sô Tá doido, é? Tá doido Insola Ó, vamos lá Classe D, mano Vou botar um Classe D Só vale Classe D Classe D, mano Você tem que turnar e tem que continuar Classe D Nossa Não, ó Classe D eu já ganhei, hein Faz B Aqui Faz B, Marcos Tu já fez Faz classe B Faz B Faz B Faz B B pra S1 B pra S1 Não, que B pra S1 É B pra B B pra B B pra B B pra B Vamos lá Quem que é o primeiro? Quem que é o último? Quem que é o último? O último é quem? Eu sou o último Então, por gentileza, Vitor Fala pra galera aí Tá o último Vamos lá Agora o Adriel Pai Adriel Pai Não, quem que é agora? O Muttley, né? Não, Muttley Poste 9, 6 e 11, Tuber Ele já sai na frente Ele já sai na frente É, ele já sai na frente Poste Z, ele é bom Mas só tem poste aqui? Porra Ah, não, tem não Meu Deus Olha o que que tem aqui Caralho O gás de veneno O gás de veneno, viado Quanto que é? Quem que é o próximo? Agora é o Areia Suja Areia Suja É o Cimento famoso Vamos lá Areia Suja Jaguar Vamos embora Type S1 Não pode sair de B Lembrando Então você tá 6,99 É o Jaguar Beleza Tá? É o Jaguazinho Mano Meu Deus do céu Vamos lá Quem que é o próximo? Eu acho que vai dar ruim isso aqui É o Davi É o Davi É o Davi Vamos lá, Davi Vamos lá, Davi Vamos lá, Davi Davi, tá preparado? Davi, tá não, né? Que não vem um Pio Ó Vem o outro Porsche Também original Então a sua tunagem Vai ver se sai melhor Do que a do outro aí Mas não pode ser repetido Não, mas esse aqui Eu... Eu... Tá fodendo Hoje pode Porque vai vir muito carro igual Aqui, eu tô sentindo Vamos lá Quem que é o próximo? Agora é o Fred Ruhaku Fred Hokage É o Hokage O Hokage Vamos lá, Hokage Ó Não, mais um não Pera aí, pô Mais um Porsche Mais um não Caralho, só tá vindo um Porsche Aí, ó Nossa, mano Eu queria essa Mercedes, velho Eu vou comprar Eu não tenho essa Mercedes, ó Poxa, eu comprei um leve 10 Hein? Eu posso comprar essa Mercedes aqui pra mim? Pode? Nossa Sete milhão? Sete milhão? Não, 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 não Vai gastar dinheiro à toa, Michael Ela é muito cara Ela não é cara assim, não? Ela é cara Ela é cara Então, vou comprar ela Eu quero ela pra mim Bicho do céu Mas depois vai ter que repor dinheiro Eu reponho, eu reponho, pô Eu reponho Quero postar quanto Como é que vai comprar Semana que vem no sazonal Ah, para de show, só Faz isso não Eu tô doido, né? Vamos, então Eu tô doido nessa BM Eu tô doido nessa BM Aí, eu já tô com a Norisina BM? BM, não Oh, meu Deus do céu É porque eu tô pensando no Mad Desculpa O meu vídeo vai ser com ela Acabei de comprar um carro de sete milhão no vídeo Hum, que legal Eu vou mandar, eu vou mandar Tá ligado? Aí, beleza Quem que é o próximo agora? Que era o... É o Fregor Haku É o Hokage Foi mal, Hokage Eu peguei ela porque eu tava afim dela mesmo, tá ligado? Vamos lá Outra poste, velho Aí, ó Mais DMX5 Caramba, pode estar na promoção, viado Ô, louco Aí, ó Mais DMX5, tá? Aí, ó O 2016 Quem que é o próximo? Agora é o Fred Manicure Fred Manicure Vamos lá Tomando açaí Na live do Michael Melhor coisa Apex Açaí é bom, viu, Apex Um salve pra você, nego Ganhou um salve ao vivo, ó Fire Blade 350Z 350Z pra você aí, ó 350Z 350Z Beleza? Tom, bora Tom, bora Quem que é o próximo? Heitor Cabacinho Tá, lembrando a vocês que não pode sair de classe B, tá? Não pode sair de classe B B Mas pode mudar o motor, ô, Michael? Ué, se continuar classe B, faz o que você quiser Mas tá bom, né? Esse K é o Super Saiyajin É, ué Ford Focus RS Quem que pegou esse? O Heitor Cabacinho Heitor Cabacinho Vamos lá Heitor Cabacinho pegou Ford Focus RS Vamos lá Quem que é o próximo? Lázaro 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 Lázaro, você... Supra Supra? Ela tá gritando Supra Você tá cheio que você... Isso aqui, bom dia e companhia Playstation 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 Microsoft companhia Microsoft gostei, Lázaro Mas você ganhou um Terradine, meu amigo Foi quase um Supra Foi quase um Supra Eu não acredito Deu dó, velho Deu dó de tu agora, mano Nem queria Eu tenho uma estratégia Você tem uma estratégia? De sujar o cara Não, eu vou sujar todo mundo Eu vou ficar feliz Eu passei um sinal com o Terradine Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Agora é o Lucas BRT Lucas BRT Vamos lá, mano Meu Deus Vai vir um rio pra mim Jesus, toma a conta Lucas BRT Mano, eu tô ele com o meu Renocryl RS200EDC Ah, mas ele é bonzinho Classe B, mano É Não, esse aqui vai dar Nossa, o Skyline ali Não, e detalhe Ele é B606 E o cara vai conseguir Turnele bastante, mano Vai conseguir turnele Quase uma classe inteira Uma classe inteira Tá ligado? Esse aqui, ó É um dos perigosos Do vídeo de hoje É Tem que botar pneu de arrancada Não, pneu de arrancada Eu acho que ele não vai conseguir, não Quem que é o próximo? Agora é o Luiz Luiz Vamos ver quem vem pra mim agora Vamos lá Maréia, maréia, maréia A maréia tá suave Megane, Megane Meia, meia, meia Esse aí tá mais é você Ô louco Esse aí também é bom, pô Falei que ia vir maréia? Vem maréia francesa Cara, um Renault Megane, mano Renaut Megane, velho Ô louco Vamos lá, vamos lá Quem que é o próximo? O próximo Samuel Samuel Vai gritar Supra também? Supra Nossa Nossa Não Pode ser bom Pode ser bom É mais leve Jaguar XK 120 SE Jaguar XK 120 SE Quem que é o próximo? Vitor Black Mais aleatório impossível Vitor Black Vamos lá, Vitão Tá preparado, Vitão? Tá sentindo os dramas? Hã? Tá, Vitão Tá preparado, não Vamos lá Eu pensei numa piada, mas vai ficar mais pesada Vamos lá Olha Mitsubishi Lancer Evolution X G.S.R. 4 Tá bonito, hein 4 por 4, viado Garantiu um 4 por 4 Garantiu a vitória É, 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 oi Garantiu a vitória Legal, legal Legal Vamos lá É bonito Quem que é o próximo? Legal Acabou Acabou, já Vamos lá Acabou Aí eu tô sorteando pro Fantasma, camarada É nóis Rapaziada, eu vou pegar meu carro aqui e a gente já volta É, rapaziada, estamos de volta aqui daquele modelo, demorou E temos aqui Mantley vs Areia Suja Tem clube Cadê? Areia Suja Ah, lasqueira, manda um salve aí pra rapaziada, Areia Suja Salve, véi, tamo aí Saco de cimento carregado nas costas É, pra quem não sabe, esse aqui é um antigo cimento Ele virou areia suja, ele evoluiu, tá ligado? Vamos lá Daqui a pouco vai virar areia limpa É, daqui a pouco virar areia limpa Vamos lá, mano Preparados? Um Dois Três Age a coração Olha, velho É, mas tá indo embora Tá, lá Ih, o poxa É, velho O Jaguazinho foi embora O Jaguazinho foi embora Mano, lembrando que tá todo mundo classe P, não é isso? Dá uma olhada aí, Samuel Dá um confere Bedebalando 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 Então vamos lá Fred Hokage versus Davi Gomes MX5 versus Sport Tá bonito, hein Ah, tia Tá style, velho BBR Beleza Vamos lá Preparados? Um Dois Três Eita Nossa Segura o grosso Ah, o poxa O outro poxa ali tá melhor Segura o grosso Segura o grosso Ah lá E o cachorro mandando um salve aí no vídeo Tamo junto Deixa eu mutar aqui o cachorro Tamo junto Salve, cachorro Marroma pra casa Morreu Olha, cadê o MX? Morreu? Já Morreu Ah, o MX do nada sumiu aqui, gente Ô, louco, mano Ô, louquinho Manicu Ô, louquinho, meu Vamos lá Manicu Se tu perder Se tu perder Eu dou que eu se matar Manicu Versus Versus Eitor Cabeça Vamos lá, Eitor Beleza Beleza Ô, véi E eu vou falar uma coisa pra vocês Nossa, e botou um aerofolio no foco O que que você botou um aerofolio aí, véi? Você não vai parrar ali, não, cabeça Tá doidão, é? A aerodinâmica, cara A aerodinâmica Você tá doidão, né? A aerodinâmica na reta A aerodinâmica na reta Boa, né? Nossa Eitor Aí, Eitor Cabeça Versus Fred De manhura Tão preparados? Vamos lá Um Não Dois Três Eita, nois Ai, V6, né? V6, né? Versus dianteira Mas tá praticamente original Os dois tá pó a pó, véi Ó Lá vai o manchim A oi, ele tá vindo ou ele tá vindo ou não? É, vai dar 350z O z embalou, o z embalou Caramba, véi Deu 350z 350z aí Cabuloso Inicião Tá saindo dianteira Vamos lá Lázaro vs Lucas BR Caramba, mano E racha aqui também Vai ser esquisito, hein? Vai ser esquisito Vai ser esquisito Vamos lá Vai dar ruim Já pensou o Lázaro ganha com o Terradire? Eu vou rir demais, véi Ah, eu vou rir, mano Eu vou rir Vamos lá Um Dois Três Valendo Nossa Senhora Terradire tá morto Olha isso, véi Ele pensou em sujar Não mudou nada Não mudou nada Ei, Lázaro Não conseguiu nem sujar, Lázaro Pô, sacanagem Agora é quem? Agora é É o Luiz e eu? Caramba, véi Não, detalhe Eu tô com um carro de 7 Eu tô com um carro de 7 milhão Nessa brincadeira aí Tá ligado Vai ser triste Ah, não Mano, mas eu queria o carro De qualquer jeito eu queria o carro Tá ligado Eu acho essa mequinha muito bonita, véi Essa mequinha É, se ela não vim no sazonal Ah, é Essas pedazas E ela tá tração trazida Vai vindo força torna Vai lá, vai lá Um Dois Três Olha o meganinho Olha o meganinho Eu acho que a meca busca Eu acho que a meca busca Não Buscar não Buscar não Buscar não Buscar não Tá buscando Mas até chegar no fim da época A idade A idade e o peso fez Ah, deu não Véi, paguei O título do vídeo Paguei 7 milhões Pra perder Ah, é foda, hein Ah, não Mas, véi Eu acho ela muito linda, véi Eu vou fazer um vídeo dela Eu vou fazer um vídeo dela Vou dar uma rebaixada nela Vou deixar ela pique grande Tá ligado É, vou deixar Olha o interior dela, mano É madeirado Tá ligado Pelo menos Se eu tenho um limpador no farol Tempo Ah, vai Eu não tô entendendo Por que que o ronco dela Tá bugado, já Ó, tô bolado com isso aqui Pensa, provavelmente agora Você tem 7 milhões a menos O ronco dos carros Tudo tá bugado aqui no Forza, mano Ó, o Forza bugado, véi O Forza tá foda Vamos lá Vitor Black Verso Samuca Valendo a última vaga aí, hein, mano Vamos lá 1 2 3 Ai, já Lembrando que o Samuca Tá V10, hein É, ó Ele embora, ele Ele embora, ele Ele embora Mano Pensa um racha Atrasado, véi Pensa um racha Nossa Classe B é muito rápido, né, véi É, véi Classe B Ó, véi Meu drone ri da cara desse povo aqui Fala, nossa Você tá doida Já tá, já na semifinal Já tá na semifinal Valendo vaga pra final Ô, louco, mano Ô, louco Ai de coração, hein Vamos lá, então 1 Vai, amor 1 2 3 A galera deve tá assinando a gravação Pô, que que mais que tão jogando beijo pra mim? Caralho, meu irmão Não é? Não, não Aqui a senhora Fica, fica, fica Ô, Marco Marco Sabia que tu não consegue mandar Tchau, Davi Foi embora Foi embora Areia Suja foi com Deus Nossa, mas é sério que eu vou, é sério que eu vou contigo? É sério, pai Ai, que delícia, adoro Vamos lá Fred, manicure versus Lucas, BR Vamos ver o que que vai dar, hein 1 2 3 Valendo Vai dar Megane ou vai dar Z? Vai dar Megane Tração dieteira ou tração traseira? Vai dar Megane ou vai dar Z? Vai, manicure, eu confio, manicure Nossa, é o Clio, não é o Megane não É o Clio? O campeão desse Copa Arrancadão vai ser meu drone Vamos lá Vamos lá Samuel versus Luiz, mano Agora é Megane Megane versus Jaguar É isso? É que não, isso não é Jaguar não É o que? É Jaguar, Jaguar Jaguar, o Jaguar Jaguar da Cruella Jaguar Viper Jaguar Viper Vamos lá 1, 2, 3 Olha lá meu drone, olha Olha meu drone, olha Olha meu drone, olha Olha meu drone, olha Olha ele embora, olha Olha meu drone, olha Olha meu drone ganhando, olha Olha meu drone Não dá não, mano Dá não, olha meu drone Eu vou ganhar, vou ganhar, ganhei Ganhei, ganhei Tô classificado, Samuel Ganhei, cê tá ligado Fala a conta aí, Samuel Tava 210, mano Tava te buscando Tava 260 Eu até ir nascendo o Samuel doido Sacanagem, sacanagem Está acontecendo aí, viu Tô bolado, desculpa aí Vamos lá Quem que é os prós? Ah, já tá na final, já? Já Ô, louco Ai, não freia Vamos ver essa final então Drone tá de V12, certeza, Peter Certeza, drone V12, mano Pesado Vamos lá De turbo De turbo Samuel versus Lucas Areia suja Façam suas apostas Quem você acha que leva isso daqui Vamos lá Vamos conversar com o meu querido Lázaro Lázaro Meu querido Terra Dine Quem você acha que leva ali, meu amigo? Eu acho que o Samuel ganha V10 Essa contraseira não tem outro não Tem não, eita Quem ganha é o drone Quem ganha é o drone Quem ganha é o drone É isso mesmo É o drone Vamos lá Um, dois, três Ô, meu drone tá ganhando sem apertar o Nito Eu confio, hein, Samuel Olha o Samuel Olha o Samuel É, mano Samuel ganhou na primeira do ano, hein? Samuel Campeão Segunda Ó, ó Já tá colecionando o título, hein? Segunda do ano Mano, lembrando que nós já estamos em abril, né? Mês do meu aniversário Eu não ganhei nenhuma Mês do meu aniversário É, vamos lá Deixa o like, rapaziada Valeu Mantle, você não ganhou nenhuma Sério mesmo? Mantle ganhou Esse ano todo Ganhou, pô, né? Mantle já ganhou sim Já ganhou duas vezes Eu acho Já ganhou, galera? Deixa os comentários Ganhou